Bom dia a todos, eu converso com Cleoneide Oliveira, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ipatinga. Cleoneide, bom dia. Como é de conhecimento de todos, né? O caso da criança que sofreu um aborto após ser estuprada no Espírito Santo comoveu todo o país. E o assunto está entre os mais viralizados no momento na internet. Conta pra gente como estão os casos de abuso sexual infantil em Ipatinga e se já houve algum caso no município de criança que também ficou grávida após ser violentada. Então, nós temos sim registro no município de crianças grávidas aos 10 anos. Essa gravidez com certeza é fruto de uma violência, sim. E nós não temos na realidade registro de aborto, não. Todos os casos que nós temos registros procederam, né, levaram até o fim a gravidez. E tem alguma forma de saber se a criança foi ou está sendo abusada? Quando isso acontece, ela geralmente conta ou a criança geralmente esconde o fato? Geralmente, quando a criança é o adolescente, ele sofre abuso e ele tem uma pessoa de sua confiança, em que ele pode se abrir e conversar, ele então pode logo contar a essa pessoa. Mas não é o que normalmente acontece. É muito pelo contrário, né? Às vezes, quando acontece a criança que é vítima, esse adolescente que é vítima, ele tem uma postura de se retrair, de se recolher e não se abrir. Por que na maioria das vezes o abuso acontece por pessoas de confiança da criança? Então, segundo a estatística do Disque 100, os abusos, a grande maioria acontece dentro de casa, com parentes, com pessoas próximas, amigos, vizinhos, né? Porque a criança, ela é afetiva, ela quer carinho, ela quer ser amada. E o que acontece é que ela procura esse carinho. Mas a criança, ela ainda não tem a maldade para entender o que é realmente um carinho sincero ou um carinho interesseiro. Como podemos denunciar casos de abuso sexual infantil? Então, na cidade de Patinga, nós temos os canais de denúncia, né? Que é o Disque 100, que é uma ligação gratuita, que é sem identificação. Temos o Conselho Tutelar também. Tem os dois telefones, que é 3829-8433 e 3829-8427. Aqui na cidade de Patinga, a Epitom tem feito um trabalho de conscientização da população, levando informação aos profissionais, levando informação às crianças, aos adolescentes. É feito um trabalho nas escolas, é feito um trabalho nas instituições, feito um trabalho com os professores, no sentido de levar orientação, informação sobre a violência sexual. O telefone da Epitom é 3824-0987. Muito obrigada, Cleoneide. Eu conversei com Cleoneide Oliveira, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ipatinga. Repórter Leide Anne Soares